graças a Deus né graças a Deus e aí a gente olha se os caras todo mundo no Brasil conhecido fala você a galera fala cara conta a história como é que foi do Danilo para a galera que não conhece a história cara o Danilo assim o Danilo ele foi lá eu já tinha ido no Bevel algumas vezes né mas não conhecia não conhecia ele e ele fazendo é eu e o Robson fazendo e aí um dia ele chegou eu tava do lado do do balcão ali é olhando a galera né dando uma olhada no pessoal ele chegou do lado e cara é o celular de Santo André escreveu umas paradas deixa eu fazer um tempinho para fazer hoje não tem não tem não tinha esse negócio de cinco minutos não existia isso hoje todo mundo pede fazer cinco minutos ou deixa eu fazer cinco open mic é deixa eu fazer cinquinha e tal não existe isso então ele foi uma das primeiras pessoas que pediram assim pô deixa eu fazer cinco aí e e tal aí eu falei a cara eu vou falar com meu brother o Robson eu já te falo aí fui lá falar com o Robson no camarim aí o Robson desse não mano vai aí poxa vai estragar o show a gente não sabe quem é o cara não sabe se o cara é bom não deixa eu fazer velho cara foi de Santo André eu nem sabia que Santo André era perto do Bevel repetitivo e pô cara veio de longe de Santo André bicho Robson com visão é eu falei cara vamos fazer o seguinte entra a gente faz 10 minutos chama o cara se o cara for zoado eu volto faço mais um tempinho que já volta com o personagem era assim que a gente fazia e aí vambora e tampa o buraco e tampa o buraco a gente ninguém nem vai perceber entrar um bosta ali é e aí aí eu combinei com ele foi cara faz cinco minutos velho faz cinco caravadinho não beleza beleza e aí isso não é assim ele tá beleza velho aí ele fez só que ele arregaçou já de primeira e é muito difícil muito difícil muito muito difícil então ele foi a galera já comprou dele e em alto assim e aí ele meio que olhava para mim para saber tipo eu falava não vai continuar e ele fez 13 minutos caralho para quem começa é muita coisa é muita coisa é muita coisa muita muita coisa o cara tem o dom tem então hoje em dia a gente que já trabalha muito tempo a gente faz um texto quando a gente tem seis minutos sete porra não bota animal animal nossa cara fez 13 e foi muito bem a gente contar um lá o show do renascença com a sua coisa com a sua parte aí é tudo bem que você é um é um metro ali você que conduz mas se contar tudo eu acho que se eu contar tudo que você fala ali dá uns 20 vai um show inteiro sete é de vinte dá um sete de vinte se eu contar toda vez que o Luiz França pisou porque ele é ele que apresenta então ele chama cada um ó vou chamar agora ele fala faz a parte dele faz a graça ó bem Murilo Couto aí o Murilo Couto vem depois sai aí volta o Luiz França então se eu contar dá uns 20 mano o o Danilo fez 13 de cara de cara e foi muito bem e aí isso foi numa sexta né e aí ficou pô a caramba aí eu falei cara o cara muito bom e tinha um show do do Clube da Comédia no domingo certo eu falei ele tem a cara do Clube da Comédia que era o Rafinha aquela galera e aí eu chamei o Diogo Diogo Portugal eu falei vem no sábado que eu chamei que eu chamei o Danilo volta amanhã volta amanhã a gente vai te dar o caixão cachê 50 reais é porque eu assim que a gente fez em 50 e é para não vai ganhar o passarinho vai ganhar o cachê vai ganhar o cachê e o refri tá feito velho aí hoje você assim aí esses dias ele foi lá esses dias eu não paguei nada porque pode fazer tá rico agora agora eu quero até parte lá do programa aí ele voltou no sábado e o Diogo viu pirou por cara e levou ele para apresentar ele para no sábado ele fez também fez de novo bem de novo e aí ele foi fazer um não foi no domingo na sequência mas o Diogo apresentou ele para o pessoal do Clube da Comédia que automaticamente todo mundo falou pô traz esse cara esse cara tudo a ver ele já tinha outro sério já tinha outro outro texto cara mano ele chegou para realmente ele é bom ele é bom ele é bom e aí ele foi para o Clube da Comédia depois ele fez o que ele montou o comédia ao vivo e aí me convidou para fazer o comédia ao vivo então ele que montou comédia ao vivo tá então ele convidou a Dani Calabresa é o Marcelo Márcio Ribeiro é o Rabin Rabin tinha o Hélio Pantaroto que nem sei onde é que tá Hélio Pantaroto mande mensagem ninguém sabe mas era muito bom velho ele para taroto e sumiu desistiu eu tinha medo de entrar no palco hoje é padre deve ser padre e aí ele sumiu cara mas foi era o foi isso aí ele montou o clube o comédia ao vivo e aí eu só foi crescendo rapidamente ele já tava não sei se você quer ser aí saiu do comédia ao vivo saiu do clube e aí foi tá esse monstro aí cara eu sei que deu o primeiro foi eu vou falar uma coisa você eu não conheço o Danilo que nem conheço você tal assim mas assim conheço morgado conheça galera da comédia conheço Diogo e e assim cara cara o Danilo todo mundo fala benzaço dele ele é um cara incrível cara cara incrível e você tem muita história com ele né tem primeiro show internacional internacional eu fiz foi com ele tanto o show internacional dele quanto meu a gente fez um show na Argentina né então foi a gente teve muitas histórias navio também fez cruzeiro eu e ele é teve uma vez no Cruzeiro que a gente fez a gente desistiu de continuar no Cruzeiro porque ele não tinha a nossa ideia no Cruzeiro era pegar a mulherada né eu falei mano vamos ficar bem é aí você foi naquele do rodo é isso mesmo emoções de automar isso isso e a gente já tinha feito o show paramos na Ilha Bela e falou volta eu vou voltar vamos pegar um táxi vamos pro Béboli fazer show que lá a gente vai ser mais feliz isso a gente pegou um voltamos para São Paulo fazer show de táxi de táxi de táxi não todo cachê né tipo cara mas posso falar é eu passei a mesma furada eu passei só que eu não abandonei o o navio tive que voltar eu fiquei sete dias em alto mar mano ó só só isso uma semana antes do carnaval vai vendo aí ganhei o navio fui uma semana antes falei não é a mesma pegada vai ser o máximo é meu uma semana antes do carnaval galera da nossa cidade tá o que trabalhando lógico aí quem tá no navio os aposentados é meu sete dias sete dias meu irmão aí um dia eu só bebia num bar lá de de esportes aí eu bebia toda a noite e aí o indiano que atendia já me conhecia pelo nome tava toda noite ali aí eu chegava lá e falava ele já me dava as bebidas tal não sei o que lá eu já bebia e cara aí um dia eu falei assim não é possível que nesse navio inteiro tem sei lá cinco quatro mil e quinhentas pessoas não é possível mano que eu não vou encontrar aí eu fui assim vou aí eu vi uma galera do outro lado foi ali tá tá cheio meu eu fui lá para o outro bar atravessei assim quando eu chego assim a placa aquelas coisas de navio escritagista sabe aí sim tributo a roberto carlos por isso cara só assim a roberto carlos